Então a técnica é muito simples, você vai pegar as sementes do coentro, coloca um recipiente De melhor forma, é bom partir a semente ao meio, é o que eu vou fazer aqui, eu vou estar dividindo a semente ao meio Porque toda a semente que você planta, o brutinho dela vai sair do meio da semente Então ela precisa, conforme a molhação, ela ir de uma forma até de se decompando Aí ela vai partir essa semente Então dessa forma aqui, nós vamos estar apressando a germinação dela Porque a gente vai estar partindo, ela não está partindo bem porque ela está meio molhada O importante é germinar O vasa que eu não coloquei, na verdade a semente ficou meio a onda Então ela tem dificuldade para partir Porém ela vai estar partindo e vamos estar plantando dessa forma Você pode perceber que vai ser muito mais rápido a germinação da semente E o interessante é que eu não adubei o local Os quentos já germinaram todos Não adubei, foi uma areia, vamos se desmorta né Exatamente, eu não adiante nutrientes porque é uma areia onde não tinha minhota É uma areia tipo emprestada né, que foram jogadas ali para fazer uma quadra Então é isso, é muito simples plantar coentos E estou plantando Se inscreve no canal aí que você vai estar sempre tendo dicas de como ter O seu tempero orgânico em casa de forma fácil e simples Então Olha aqui, tem coentro Faz como a gente fez aí no vídeo Muito simples, uma técnica fenomenal Vale a pena Então agora vamos olhar Aqui não tem adubo Nada de adubo Apenas uma areia praticamente morta né Porque eu peguei ali no fundo onde é uma areia de quadra Areia onde é jogada naquelas quadras de futebol